A rolha de cortiça é uma parte essencial do vinho. Não há substituto. Mas que fazer com as rolhas usadas? Deitá-las ao lixo para serem queimadas e enterradas? Não, nem pensar. Agora, podemos colocar as rolhas no Rolinhas, que é como quem diz. Separar as rolhas para serem recicladas através do programa Green Cork da Associação Quercos. As rolhas podem e devem ser depois colocadas no Rolinhas. Já se encontra em alguns centros comerciais e supermercados. Mas atenção, só devem colocar rolhas que sejam mesmo de cortiça. Cuidado com as imitações. Este é um gesto simples e que muito vai ajudar o meio ambiente. Este já está cheio. E agora, para onde vão todas estas rolhas? As rolhas recolhidas vão então para a unidade de reciclagem de cortiça. As rolhas estão também já a ser recolhidas em muitos restaurantes, aproveitando a recolha de óleos que já é feita. Também muitas escolas e agrupamentos de escoteiros estão a ajudar. Descarregadas as rolhas, estas são então tratadas e trituradas e voltam a ser matéria-prima com que se fazem novos materiais como pavimentos, solas, peças de automóvel e uma série de outros produtos úteis. No entanto, nunca são produzidas novas rolhas com a cortiça reciclada. Há muitas outras utilizações, pois a cortiça é um ótimo isolante térmico e acústico, ela é impermeável, durável e até muito agradável ao tote e ao olhar. Por cada tonelada de rolhas recicladas, a Coercos, que é a Associação Nacional de Conservação da Natureza, recebe uma quantia que é usada para a plantação de árvores, ajudando diretamente na recuperação da floresta portuguesa. Foram já plantadas milhares de árvores com as rolhas recolhidas. Algumas das árvores plantadas são o Hercus suber, ou seja, sobreiros, as imponentes árvores de onde se retira a cortiça para fazer as rolhas. A cortiça é um material nobre, só se pode retirar do sobreiro de 9 em 9 anos e este leva mais de 40 anos a produzir a primeira casca com qualidade para se fazerem rolhas. E as florestas de sobreiro da Península Ibérica são os ecossistemas mais encantadores e ricos em biodiversidade da Europa. Aqui vivem animais como javalis, raposas, viados, águias, entre muitas outras espécies de interesse, algumas delas até bastante raras, como é o caso do lince ibérico. Para garantirmos a continuação destas florestas e da economia sustentável do montado de sobro, devemos usar rolhas de cortiça e separar as rolhas para reciclar. A sua ajuda é essencial e ficará para sempre gravada nas florestas plantanos. Green Cork. As suas rolhas pela nossa floresta. Green Cork. As suas rolhas pela nossa florestas. 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 Green Cork. As suas rolhas pela nossa florestas.